3, eu vou trabalhar ele com vocês agora, ele é um exemplo que envolve quatro variáveis de entrada, né? Aqui está a tabela verdade, né, do exemplo 3, aqui está o mapa de Carnot, ele já está preenchido, tá? Então, aqui também, nós vamos obter esse mapa, né, fazer as fusões, para a gente anotar aqui qual vai ser o resultado, e depois a gente olha para o método KinemaClask e vê se a gente vai obter o mesmo resultado, né? À medida que a gente vai aplicando isso, a gente vai tendo um pouco mais de experiência e vai notando, né, o que dá para a gente fazer de simplificação. Se vocês observarem aqui pelo mapa de Carnot, embora que nós temos vários mini-termos, né, são sete mini-termos, não dá para fazer uma fusão nem de tamanho 4, tá? Você não encontra essa fusão aqui dentro, tá? Então, o que nós temos aqui são fusões, né, de tamanho 2, tá certo? Então, eu tenho uma fusão aqui, tá? Uma fusão bem clara aqui, ó, tá? Outra fusão aqui, certo? Outra fusão aqui, tá certo? Tentando fazer o mínimo de fusões, mas com o máximo de tamanho, né? E esse cara aqui fica sozinho. Esse cara aqui, ele realmente, essa célula, não tem como ele sofrer fusão com alguma outra adjacente, né? Porque os seus adjacentes, seja direto ou seja, né, pela adjacência circular, não tem mini-termos, tá? As células não são compostas por mini-termos, tá bom? Então, nós percebemos que o valor de x aqui, que é a nossa saída, então, o valor de x aqui é composto, ó, olhando para esse primeiro mini-termo, né, então, nesse primeiro mini-termo aqui, nós conseguimos, ele é um, desculpa, nesse primeiro mini-termo não, essa primeira fusão, né, a variável c é a que é a irrelevante aqui, que ela está mudando. Então, nós vemos que aqui é igual a A barra, B barra e D, tá? D este, para essa primeira fusão, tá? Segunda fusão aqui, ó, o sinal irrelevante é o A, tá? Porque ele está variando. Então, aqui vai ser B, B, C barra ou D barra. Ok. Tudo bem? B, B, C barra, D barra, ok? Vamos para a terceira fusão, é essa daqui, tá? Aqui, o irrelevante é o C novamente, tá? Aqui nós teremos A, B e D, tá certo? E, por fim, essa fusão de tamanho 1 aqui, que ela vai ser completa, né? Então, ela é A, B barra, C, D barra. Ok. Então, isso daqui é o resultado pelo método do mapa de Carnot, tá? Vamos aplicar agora o método Kine-Maclusk, tá certo? Para verificar se nós vamos chegar nessa expressão aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, como eu sempre faço, né? Eu vou indicar aqui todos os sete mintermos, né? No total, certo? Nós vamos ordenar, como sempre fazemos, nesses mintermos, tá? Esses são os mintermos possíveis. Então, aqui eu fiz esse trabalho de agrupamento, tá? Então, aqui nós temos dois mintermos com um bit 1. Aqui temos três mintermos com dois bits 1. Um mintero com três bits 1. E um mintero com quatro bits 1. Então, agora nós vamos fazer aquele trabalho de pareamento, tá? Então, vamos testar aqui o M1 contra o M3. Vocês vejam que já nesse primeiro aqui a gente consegue fazer um pareamento, porque o C é o único elemento que varia, tá? Então, eu consigo aqui... Deixa eu já colocar do ladinho aqui. Então, eu tenho aqui a C e D, tá? E eu tenho um pareamento entre o M1 e o M3, tá? Esse pareamento aqui vai combinar em 0, 0, X e 1, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um grupo aqui formado, né? São pares de minteros, né? Formados, cada um deles, cada um desses pares por um bit 1. Aqui, par de mintero formado por dois bits 1. Par de mintero formado por três bits 1, ok? Então, já deixei preparadinho aqui. Então, fiz a primeira rodada, né? De pareamentos, tá? Deixei preparado. Agora, eu faço a segunda, tentando parear cada para que já, né? Agora, já não tem só um mintero, eu tenho um par contra outro par, ok? Bom, então, neste caso aqui, vamos ver se a gente vai conseguir fazer esses pareamentos. Deixa eu marcar aqui o pincel. Então, M1 e M3 contra M12 e M13. Veja, ó, já está variando dois bits, tá vendo? Então, não consigo fazer esse M1, M3 contra M12 e M13, tá? Vamos tentar o M4, M12 contra M12 e M13, ó. Aqui variou, aqui manteve, aqui manteve e aqui variou. Variou duas posições, também não consigo, tá? Então, do M1, M3 contra M12 e M3 não foi possível parear, né? Fazer esse agrupamento aí dos pares, né? E do M4 e M12 também não consegui fazer isso com M12 e M3, tá? Agora nós podemos tentar fazer isso com o M12 e M13 e M13 e M15, tá? Vocês vão perceber, ó, que também não vai dar certo. São iguais, são iguais, diferente. Então, variou nessa posição, variou nessa posição. Então, eu já não consigo garantir se eu consigo, né? Se eu posso fazer esse agrupamento maior, porque variou mais de um bit, tá certo? Então, pessoal, reparem que agora eu fiquei, entre aspas, travado, porque eu não consigo fazer mais pareamentos, né? Não consigo fazer grupos maiores envolvendo esses mintermos. O que isso significa? Significa que nós devemos parar as iterações por aqui. Então, essas iterações visando parear, né? Criar pares, né? Ou grupos cada vez com mais mintermos. Não há o que fazer mais além daqui, tá? Eu usei nos meus pares aqui todos os mintermos, exceto o 10, né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou partir direto para aquela tabela de cobertura, né? Para a gente ver se tem algum par irrelevante, certo? Tá? Bom, claramente, esse último mintermo aqui, né? Ele não é coberto por ninguém, tá? Se nós olhamos de baixo para cima, ó, esse mintermo, M10, aqui, não é coberto por ninguém, porque ninguém mais assinalou aqui, tá? Se alguém aqui no meio assinalasse, significa que esse mintermo estava dentro já de algum outro agrupamento, de alguma outra fusão, tá? Não tem ninguém. Esse daqui também não tem, ó, né? Porque ele está sendo parcialmente coberto aqui por um outro mintermo, mas o 15 aqui ninguém cobriu ele, tá? Então, ele não é irrelevante, né? O 12 e o 13. Veja, olha, esse mintermo aqui, ou melhor, esse par de mintermos, né? Veja, ó, o 12 já foi usado aqui por um par anterior e o 13 também já foi usado, tá? Então, significa que este par aqui, ele é irrelevante para nós, tá? Então, este par aqui, ó, M12 e M13, ele é irrelevante, tá? Por quê? Porque ele está sendo todos os mintermos que o compõem já participam de outras fusões, já participam de outros agrupamentos, tá? Então, é um exagero, né? Eu usá-lo aqui, é redundante, né? Eu ficar usando esses mintermos aqui para fazer um novo par, tá? O M4 e M12, ó, veja que ninguém cobre, né? Eles, esse daqui cobria, né? Mas o M4, de qualquer maneira, estava sem nenhuma cobertura, e o M1 e o M3, ninguém cobre, tá? De tal maneira, então, turma, que aqui, neste exemplo 3, nós temos, então, como resultado do método Kinnema-Klasky, tá? Então, X é composto, tá? Pelos pares M1, ou seja, pares dos mintermos, M1 e M3, tá? Ou M4, M12, tá? Ou M13, M15, ou o mintermos 10, tá? Agora, traduzindo para a expressão goleana, o que nós temos é o seguinte, o M1, M3, né? Que está dito aqui, ó, este par, ele é marcado, ele é definido por A valendo 0, B valendo 0, o C é irrelevante, tá? E o D vale 1. Então, M1, M3 é A barra, D barra, tá? O C é irrelevante e o D vale 1. A barra, D barra, D. Ok? Bom, este outro par aqui, M4 e M12, é composto, ó, o A é irrelevante, tá? Então, nós temos B, tá certo? C barra, D barra, tá? Eu sei o D barra 0, tá? Bom, M3 é 0, tá? B vezes M15. Lembrem que esse M12 e M13 que nós tiramos pela redundância, né? O M13 e M15 é composto por A, B, o C é irrelevante, D. Tá certo? E por fim, o M10, vamos atrás do M10, ó, ele ficou sem ousar aqui atrás, ele é composto por A, e barra C e D barra C e D barra E. Então, esta é a nossa expressão, certo? Vamos ver aqui se a gente volta ali atrás e compara. Isso daqui é o que nós encontramos pelo método Klin-Makluski. Retornando aqui, tá? Vamos ver aqui se eu... É essa daqui, ó. Ok? Então, nós temos exatamente a mesma expressão. Então, ambas as técnicas convergiram para essa expressão aqui, essa expressão simplificada, né? E essa expressão já está mínima, uma expressão minimizada, uma expressão booleana minimizada a partir dessa tabela verde. Ok? Vamos fazer agora o exemplo 15, tá? Então, no exemplo 15, pessoal, ele é um exemplo um pouco mais longo, então, em decorrência disso, eu vou... Alguns passos, alguns detalhes que eu expliquei anteriormente, eu vou pular aqui, eu vou mostrar toda a organização, tá? Mas eu já vou mostrando como é que vai ficando os resultados, tá? Dos pareamentos, tá? A gente não vai fazer pareamento por pareamento, porque vai demorar um pouco, tá? E eu queria terminar esse exercício com vocês, e também não farei o método do mapa de Carnot, tá? Fica para vocês depois, quem não fez ainda, né? Tenta fazer esse exemplo 15 para comparar com o resultado que nós vamos obter, tá certo? Bom, então aqui nós temos um em termo 9, depois nós temos um em termo 12, tá? E aqui é 13, 14 e 15. Eu vou fazer também aquele pareamento como nós fizemos já nos exemplos anteriores, tá? Então, na verdade, eu vou colocar aqui, né? Todos os em termos para a gente poder parear na sequência C e V, tá? Bom, vocês devem, já está pensando, né? Nós temos que fazer todo aquele trabalho de pareamento, tá? Entre os grupos aqui, certo? Então, eu vou fazer... Então, aqui eu preparei, né? Estão agrupados, né? De acordo com o número de bits e zooms. Agora nós fazemos o pareamento, tá? Eu vou... Colocar aqui já os resultados desses pares, tá? Então, vejamos aqui, ó. Nós temos um par... Vocês vão acompanhando aí, e qualquer dúvida, podem me corrigir, tá? Nós temos um par aí composto por M2, M3, tá? Então, feito de pares, nós já sabemos, né? Nessa altura aqui. Então, eles são pares, né? Porque eles estão variando apenas um bit, podem confirmar. E o resultado aqui vai ser 0, 0, 1, X, tá? X, tá? Os pares, né? Conseguidos, tá? Agora nós temos que fazer novamente aquele pareamento, né? Tentando encontrar... Vocês vejam, pessoal. O que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós temos min termos originais aqui, né? Quando nós fazemos isso daqui, ó. Tá? Daqui pra cá. Na nomenclatura do método Kine-Maclusk, nós estamos querendo encontrar primos, tá? Primos são min termos, tá? Que possuem um número mínimo de variáveis que são relevantes para a determinação da expressão booleana, tá? Esse primo aqui, né? Ele é um min termo. A gente chama o min termo primo, né? Porque vocês percebem que eu já estou eliminando variáveis. Tá? O objetivo do método Kine-Maclusk é encontrar os primos implicantes. Aqueles que, sem os quais, eu não consigo validar a expressão. Ou seja, a expressão não vai ter os uns aqui nessas posições, tá? Então, é aquele conjunto mínimo essencial, tá certo? E esses primos, né? Eles são minimais, né? Não pode ter... Ele só é um primo implicante, né? Se ele tem um número mínimo de variáveis, tá? Ele não pode ter uma variável ali que está sobrando, tá? Então, nesse momento aqui, nós estamos encontrando os min termos primos, tá? Na verdade, eu nem preciso dizer min termos primos. Se eu falar primos, eu já estou me referindo aos min termos, tá? É que aqui, nós já tratamos ele como primos, porque eu já estou tirando ele da sua forma completa, tá? O objetivo é ir acrescentando mais X, né? E o X, a gente vai colocando à medida que a gente consegue fazer os agrupamentos, tá? Bom, aqui, pessoal, se nós fizermos aqui, vai demorar um pouco de tempo, então eu já vou mostrar a resolução para vocês. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, vejamos aqui. Vamos recapitular, né? Fizemos o passo 1 aqui, criamos pares, esses pares estão aqui. Agora, fizemos aqui, é agrupamento entre os pares, esses agrupamentos identificados estão aqui, tá? Vocês podem perceber, pessoal, que cada vez mais você vai deixando esses termos, né? Porque não dá para chamar mais de min termos, porque ele é um agrupamento de min termos, esses termos, eles vão ficando cada vez com menos variáveis. cada vez, eles estão caminhando para ser primos implicantes, tá? Então, são min termos com número mínimo de variáveis, tá? Ok? Nesse ponto aqui, pessoal, o que nós temos que considerar é que você não pode continuar esse processo. Nós devemos continuar, né? Devemos tentar agora o pareamento de cada termo, né? desse grupo para com isso aqui. Mas, antes de fazer isso, nós já vimos que tem vários termos aqui repetidos, né? Então, o nosso objetivo é justamente evitar essa redundância, essa repetição. Então, nós já eliminamos esses termos daqui, ó. Então, esse termo, ele está repetido, né? Nós eliminamos ele daqui. Esse termo aqui de baixo, né? Veja, ó, M4, M5, M6, M7. 4, M5, M6, M7 repetido, tá? Então, isso facilita, obviamente, o nosso trabalho, porque seria tentativa de pareamentos apenas, que a gente vai fazer agora, tá? Vejam bem que esses dois aqui, ó, são iguais, então, posso eliminá-los, tá? E esses dois aqui são iguais, posso eliminá-los, tá? Então, nós conseguimos aqui uma redução bem significativa, tá? Bom, se vocês tentarem fazer o pareamento, pessoal, eu vou mostrar aqui já o resultado, tá? Tem um detalhezinho que eu também gostaria de comentar com vocês. Vocês podem perceber que quando nós fizemos esses pareamentos, ó, daqui, desse grupo, pra cá, né? Então, nós já tínhamos pares, tentávamos fazer grupos aí de quatro termos, né? Teve um par que nós deixamos para trás, tá? Que ele não conseguiu nem ser unido com alguém, ou seja, ninguém usou ele, e ele também não gerou par. É o M9, M13, estão vendo? O M9, M13. Não aparece o M9 em lugar algum aqui, tá? Então, ele nem foi unido por ninguém. Então, deixa eu marcar aqui, antes que a gente esqueça, tá? O M9, M13, tá? Ele é um par, tá certo? Que ele sobrou aqui nesse pareamento, né? Ninguém aqui desse grupo conseguiu fazer pareamento com o M9, M13. Vocês podem testar depois pra ver, tá? E nem o M9, M13 conseguiu parear com esse grupo daqui. Tá certo? Então, é o M9, M13. Então, eu deixei ele marcado, tá? Que nós vamos ter que usar ele na etapa final. Tá bom? Bom, desse resultado aqui, pessoal, desse grupo aqui agora, desse agrupamento que nós devemos fazer, então, vou escrever. Se vocês tentarem, pessoal, eu vou deixar isso depois. Bom, eu vou escrever aqui novamente, mas o que acontece é que qualquer tentativa que vocês fizerem daqui pra cá, vocês vão gerar os mesmos M termos, tá vendo? M4, M5, M6, M7, tá? Então, aqui ele combinou com M12, M13, M14, M5, tá? Aqui vai ter M4, M5, M12, M13, talvez ele combine aqui, ó, com M6, M7, M14, M15, tá? O que vai acontecer nesse processo de pareamento é que nós podemos, nós vamos até encontrar outros pares, pelo menos outros dois pares vocês vão encontrar aqui com certeza, só que esses pares, eles vão ser repetidos, tá? E eles vão chegar nessa mesma expressão aqui, ó, X1, XX, tá? Então, por uma questão de tempo, eu vou omiti-los aqui, tá certo? Fica depois pra vocês verificarem. Então, veja, se eu tivesse vários termos aqui, mas todos repetidos, eu iria arriscá-los, né? Iria sobrar esse. E aqui, apenas com esse termo, com esse agrupamento de MinTermos aqui, não há mais nada o que fazer, tá? O que eu preciso fazer agora é colocar isso, né, dentro daquela cobertura dos MinTermos, né, pra saber se nós temos aqui algum desses agrupamentos anteriores, né, se ele é, de fato, irrelevante pra nós. Então, veja, é aquela marcação dos termos, né? Então, esse primeiro aqui, primo, né, ele está usando o M4, o M5, o M6, o M7, o M12, o M13, o M14 e o M15, tá? O segundo aqui está usando o M2, o M3, tá? O M6, tá certo? E o M7, ok? Por mais que o M6 e o M7 foram cobertos, o M2 e o M3 ainda não, então, neste momento aqui, ele não é irrelevante pra nós, tá? Vamos ver aqui o M9 e o M13. Ninguém cobriu o M9. Aí, alguém cobriu o M13, mas, né, ninguém fez a cobertura desse termo aqui, tá? Então, pessoal, o que acontece? Nenhum desses termos aqui, nenhum desses agrupamentos é irrelevante pra nós, todos são relevantes, tá? De tal forma que a nossa expressão X, a nossa saída X aqui, né, que é composta por todos esses grupos, né? Então, M4, M5, M6, M7, M12, M13, M14, M15, ou, né, M2, M3, M6, M7, ou o M9 e o M10. E todos esses grupos aqui são relevantes, eles correspondem às junções, né, que nós realizaríamos lá no mapa de Carnot, tá? Assim que, veja, olha, esse M4, todo esse agrupamento aqui, né, nós temos oito mil termos aqui, podem contar, tá? Se ele é oito mil termos, ele elimina três variáveis? Está aqui, ó, ele só sobrou a variável B dele, tá? O resultado dele é B, tá certo? Ou, tá, este termo aqui, M3, M2, M3, M6, M7, ele está escrito aqui, ó, né? Ele é, são, é um primo, né, envolvendo quatro mil termos, só sobra as variáveis A e C, A barra C, tá? Então, aqui é, o resultado é A barra C, certo? E, por fim, esse outro primo aqui, tá? Que não conseguiu ser pareado com ninguém, ele é um primo implicante, né? Ele é só a junção de dois mil termos, então, né, elimina só uma variável. Ele é A, A vale 1, né, C vale 0 e D vale 1. A, C barra D, A, C barra D. Ok? Esses daqui, pessoal, esses três termos aqui, tá, que sobraram, que não são cobertos por nenhum outro, são chamados de primos implicantes, tá? Então, eu posso dizer aqui, ó, que B é um primo implicante, A barra E, C é um primo implicante, A, C barra D é outro primo implicante, tá?